Está preocupado com a crise do Benfica? A crise é vossa, não é minha. E é arrependido de ter vendido tantos jogadores? Fui de Vitória, tem a sua confiança? O que é que diz aos adeptos? Fala disto. O que é que diz aos adeptos? Super confiante. Está arrependido de ter vendido tantos jogadores? Fui de Vitória, tem a sua confiança? Super confiança.